A atual janela de transferências do Atlético está muito mais agitada para quem sai de Curitiba do que o contrário. O furacão já acumula 16 saídas. Por outro lado, somente dois nomes reforçam o elenco do técnico Paulo Turra, o meia-atacante Luciano Arriagada e o lateral-direito Madison. Nas redes sociais, a torcida rubro-negra cobra mais contratações nos bastidores. O nome observado no mercado sul-americano é o zagueiro Bruno Valdez, que rescindiu com América do México no último fim de semana. O paraguaio já tem oferta do Cruzeiro de Ronaldo Fenômeno, porém o Atlético está no páreo. Segundo informações do colega Thiago Fernandes, da Band MG, o Cruzeiro ofereceu 700 mil dólares anuais, algo em torno de 250 mil reais de salários por mês. Porém o zagueiro quer um milhão de dólares livre de impostos. A reportagem informa que dependerá agora do próprio Valdez para decidir se quer voltar a jogar com o técnico Celeste Paulo Pesolano. Pela América do Norte, Valdez já foi campeão do Campeonato Mexicano e da Taça México. Ao todo são 226 partidas com 27 gols marcados. É o defensor com mais gols na história do América. Pesa pelo lado Celeste o fato de já ter trabalhado com Pesolano ponto oficialmente, o Atlético não comenta especulações do mercado da bola. Turra hoje trabalha com seis zagueiros, Thiago Heleno, Pedro Henrique, Nico Hernandes, Luan Patrick, Matheus Felipe e José Ivaldo. Nico e Luan Patrick têm propostas de fora do Brasil e podem deixar Alexandre Matos ainda mais ativo no mercado.